Olá pessoas, sejam bem-vindos de volta ou se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar Eu sou o Leonardo e seja muito bem-vindo ao meu canal Não, não é miragem, você não está confuso e sim, você está me vendo numa quarta-feira aqui Agora, aqui no canal nós teremos vídeo toda quarta e domingo Domingo às 10 da manhã e quarta e 7 da noite Então, eu já deixo aqui o meu convite para você guardar aí na sua agenda esses dois dias Nesses dois dias nós teremos encontro marcado aqui E hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia super bacana de fazer uma nova árvore de Natal reaproveitando uma árvore velha E também se você é aquela pessoa que mora num apartamento, numa casa que é pequena, não tem espaço para uma árvore de Natal E você quer uma árvore mais compacta, essa também é uma ótima solução para você Não necessariamente precisa ser feito com uma árvore velha Existem aquelas árvores menorzinhas que são bem baratinhas, que são 20, 30 reais Que você pode utilizar elas para também fazer esse projeto, tá bom? Fora esse projeto, eu quero compartilhar com vocês a minha decoração A decoração vai ficar ali no meu buffet, no meu espelho E é isso, bora lá acompanhar? Então, como eu falei para vocês, nós vamos reutilizar essa árvore do ano retrasado A mesma árvore que a gente reutilizou a parte de cima para poder fazer a guirlanda Nós vamos reutilizar para poder fazer essa nova árvore Nós vamos soltar E para encurtar o vídeo, eu vou ir cortando e já volto com ela toda cortadinha Aqui eu já soltei os galhinhos, tá vendo? Eles vão ficar assim depois que você soltar os galhinhos Vai dar um trabalhinho, se você não tiver um bom alicate de corte, que era o meu caso Vai dar um trabalhinho, mas com paciência no seu, você consegue fazer Para isso, DIY, também a gente vai precisar dessas espinhas florais, tá vendo? Elas são geralmente usadas para poder fazer arranjos De flores, essas coisas assim A gente vai precisar de duas, mas de novo Quanto maior, mais você vai precisar Até mesmo se você for fazer ela mais gordinha Dependendo do vaso que você for colocar, você vai precisar de mais Uma outra coisa também que a gente vai precisar É de um cachepô Nesse caso aqui, eu já comprei pronto, tá? Mas super dá para fazer Porque aqui é feito com caixote, tá vendo? Dá para você fazer com aquelas tirinhas de caixote Ela é presa com... Presa com esses... Como é que se chama isso aqui mesmo? Que eu esqueci o nome É tipo com... Com grampo de... Grampeador de estofador É... Então... Ou então com um preguinho sem cabeça Para poder não ficar com marca E a união de dois caixotes Tá vendo? Aí deve colar aqui no meio Provavelmente E... Tá pronto É porque... Estava compensando mais comprar Porque às vezes você paga 10, 15 reais no caixote Porque hoje em dia é difícil de achar um caixote assim dando sopa, né? Pelo menos aqui em Nelópolis, onde eu moro E esse aqui estava 9, 10 reais já pronto Já com cordinha de sisal bonitinho Fica, ah... Vai me poupar o trabalho E gente, isso aqui não é mofado não, tá? Isso daqui é porque quando veio Eu já coloquei a espuma aqui dentro Aí ela ficou roçando aqui dentro E ficou assim, tá vendo? Mas é da espuma Estava direitinho quando eu peguei lá Então vamos lá Vamos mudar a segmento aqui Sim, já começou as gambiarras, né? Porque se não tiver gambiarra Não é um verdadeiro joie, né? Eu precisei colocar um esopor aqui dentro Porque o cachepô é mais alto do que o... A espuma Aqui, ó Aí ia ficar só isso aqui de espuma Eu falei, ah não Aí eu fui lá, peguei um pedacinho de esopor Aí agora vai ficar bom, ó Nós vamos começar unindo essas duas partes Com cola quente Pra ela ficar bem firme no vaso Não correr o risco de quando a gente estiver montando Ela se abrir Então a gente vai botar um pouquinho de cola quente aqui Mas você pode colocar também Cola universal Cola super bond O que você tiver aí Cola de silicone também é uma boa No sleep, no sleep, no sleep Trying to do my thing But you always got me in too deep Can't breathe, can't breathe, can't breathe You keep making faces that I don't wanna see I don't like the way you talk to me Saying you can talk to me however you like I know that it's right I don't like the way you talk to me Saying you can talk to me however you like I know that it's right Aqui nós já estamos na terceira fileira, ó A primeira, que ela tem que ser bem rentinha uma outra A segunda, que ela entra intercalando Tá vendo? Então assim, faz tipo um triângulo Um aqui, um aqui e um aqui, tá vendo? Sempre um triângulo E na terceira camada A gente já vai espaçando bem Você pode reparar Que você já começa a ver Alguns buracos, tá vendo? Mas o próximo que entrar Vai entrar aqui nesse meio Então vai preencher esse buraco Por quê? Se ela for muito rente até o final Além de você gastar muita Muito galinho Você não vai conseguir prender nada na árvore Nem um pisca-pisca, nem nada, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar Vamos lá, vamos lá, vamos lá No sleep, no sleep, no sleep Tried to do my thing But you always got me into Do you can't breathe Can't see, can't be You keep making feces But I don't wanna see I don't like the way you talk to me Saying you can talk to me However you like I know that ain't right I don't like the way you talk to me Saying you can talk to me However you like I know that ain't right I don't like the way you talk to me Talk to me I don't like the way you talk to me Depois de colocar todos os galhos Ela fica assim, ó Se você quiser, você pode parar por aqui Mas eu ainda vou enfeitar ela Eu não sei se vocês entenderam aí no vídeo Esse topo aqui Eu não despedacei Não despedacei não Eu não tirei os galhinhos Eu peguei um ramo inteiro e coloquei Porque aqui é onde eu vou colocar a estrela Então ela precisa estar firme Então esse galho dela Tá vindo até aqui no final Ela vai ficar bem firme Eu posso botar Qualquer estrela aqui Qualquer peso aqui Que ela vai sustentar Ela fica muito bonita Eu não sei Eu acho que no vídeo Não tá tão bonito Como tá pessoalmente Mas ela fica muito charmosinha E esse cachepô de madeira Dá todo o efeito nela Aí agora eu vou decorar Eu já separei algumas coisas aqui Pra gente poder começar a decorar Eu não vou usar pisca-pisca Eu vou usar esse cordão de LED Porque onde ela vai ficar Não tem tomada perto Aí é bem prático Tá vendo? Você coloca uma tomada E acende Eu vou colocar Tô separando uns enfeites Mais pequenininhos aqui Pra poder Também colocar nela Do lado de cá também Sobrou algumas coisas Sobrou bastante bola Esse ano do Do de Natal Porque eu quase não usei essas bolas Eu usei bolas mais que eu fiz mesmo E é isso Vamos lá decorar Tchau 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 Eu acho que funcionou, ficou bacana. Eu gostei, comenta pra mim aqui o que vocês acharam. Aqui eu botei dois bonequinhos de neve. E botei aqui um espinheirinho e mais um esquilinho aqui. Ah, eu botei esse tecidinho aqui. Gente, vocês não vão acreditar. Esse tecido aqui, tá vendo? Ele é um voalzinho. Ele é o que sobrou da minha cortina da varanda, que eu mandei fazer a bainha. E sobrou esse tecido aqui. Aí eu guardei. A mina mandou pra mim de volta e eu guardei. Aí eu tava procurando alguma coisa pra poder fazer aqui. Tipo um efeito meio nevadinho. Eu falei, ah, vou usar. E cara, eu gostei. Ficou muito bacana, né? Conta pra mim aqui o que vocês acharam. E também, ó, eu aqui, olá. E também eu fiz essa... Eu acho que isso se chama tipo uma guirlanda de espelho, uma coisa assim. Ou um adorno pra espelho, ou um enfeite de espelho. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu ensino a fazer ele. Esse lacinho também. Eu acho que esse vídeo já saiu no Instagram, mas se não saiu, amanhã sem falta vai sair. Esse laço com fita de cetim. E ele é um laço duplo. Muito simples de fazer. Muito, 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 muito simples mesmo. Aí vai tá lá no meu Instagram. Se você chegar lá e não tiver hoje, amanhã sem falta eu posto. E aí, conta pra mim. O que você achou de resultado? Eu acho que eu já escolhi bastante essa árvore de Natal. Desde o ano passado que eu tô escolhendo ela. Ano passado eu fiz uma guirlanda. Esse ano ainda teremos uma outra guirlanda. Também reaproveitando ela. A gente fez aquela guirlanda ali. Eu não sei se é bem esse nome, mas é esse nome que eu vou usar por enquanto. Pra botar em cima do espelho. Ficou muito bacana, né? E também pra poder fazer a nova árvore. Então, enfim. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Também gostaria de agradecer o apoio, o carinho de todos vocês. Eu recebi no último vídeo. Eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Eu conto com vocês no domingo. Domingo, mais uma vez lembrando. Teremos encontro marcado aqui às 10 horas da manhã. Tá bom? Um super, um ultra, um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima.